O Ethan Hunt vai enfrentar uma nova missão impossível no novo filme da franquia A Certo de Contas Parte 1 Esse personagem do Tom Cruise é memorável e é incrível como é um personagem que tem uma longa vida, sabe? É aquele personagem que a gente nunca se cansa de ver as missões A gente nunca se cansa de acompanhar a jornada dele E a gente tá chegando no sétimo filme dessa franquia E mesmo assim, é um filme que não perde o timing É um filme que sabe pra onde tá indo e consegue entregar toda a história pra gente chegar até esse ponto E hoje eu quero rasgar elogios pra esse filme porque ele merece E eu sinto que vocês vão adorar tanto quanto eu Vou falar sem spoilers, tá? Fiquem despreocupados Mas vou trazer aqui os pontos que eu gostei bastante do filme E depois deixar vocês aí abertos pra assistir nos cinemas E vale totalmente a experiência na telona, gente Não tô brincando com vocês, vale vocês pagarem o ingresso Assistam na melhor qualidade de imagem e som Vocês vão se surpreender Eu assisti em iMacs, ó, maravilhoso E antes de começar a falar sobre esse filme, já deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui no canal também Comenta se você gosta da franquia Missão Impossível Qual o seu filme favorito da franquia Eu quero muito saber Porque depois eu sei que você vai mudar o seu ranking Porque esse filme aqui merece estar pelo menos no top 3 Até quero que vocês comentem agora qual o filme favorito de vocês Antes de vocês assistirem e depois voltem aqui e comentem depois Se vocês mudaram o ranking de vocês Então até o final do vídeo eu falo o meu E é isso E aí a gente vai comentando lá embaixo E antes de falar sobre esse filme Eu acho legal contextualizar a minha vivência com a franquia Missão Impossível Porque eu nunca fiz vídeo aqui no canal Então eu acho legal só trazer esse ponto Que no caso é Eu comecei a assistir Missão Impossível Quando o 3 tava lançando Eu nunca tinha assistido E não conhecia a série de TV Só os meus pais conheciam Então foi assim, o filme que eu fui assistir despretensiosamente Tem um DVD do 3 até hoje Porque foi um DVD que eu ganhei E eu fui lá, dei play Nem tinha visto os dois primeiros E assim, o 3 já me pegou de jeito Porque eu fiquei Meu Deus, tanta morte Meu Deus, isso acontecendo É aquele filme de correria, de ação Que deixa a gente extasiado Que deixa a gente empolgado Que deixa a gente na ponta da cadeira a todo momento Mas eu sempre acompanho essa franquia Já revi várias vezes Tanto que pra assistir esse sétimo Eu revi todos os filmes E, nossa, eles tem um espacinho muito grande no meu coração Menos o segundo Aquela coisa Mas, no geral, eu acho essa franquia muito boa Em vários sentidos Tanto em espionagem Quanto em cenas de ação Quanto em performances Cada novator que entra ao decorrer dos filmes Consegue incrementar muito a trama E aqui, nesse sétimo filme Eles precisavam ser mais ousados Eles precisavam criar cenas Que deixassem a gente mais conectado Com toda essa trama E também apresentar uma história única E uma história que se encaixasse Dentro da proposta da franquia É um trabalho muito difícil Você fazer um sétimo filme Que ainda tenha fôlego Tanto que muitas franquias Já perderam a mão Velozes Furiosos Mas, assim, muitas franquias Foram perder a mão À medida que os filmes foram avançando E deixando a história de lado Só focando em pancadaria Explosão E isso e naquilo Esquecendo do mais importante Que é uma boa história Uma Missão Impossível Fez o reverso Os primeiros filmes Eram muito bons, sim Mas, à medida que os filmes Foram avançando A franquia foi só melhorando A partir do quarto, pra mim O negócio vai ficando insano De uma maneira Que eu não consigo nem mensurar Que nesse vídeo Eu curto bastante A forma com que a franquia foi Conseguindo encontrar O ponto que eles queriam E eu acho fantástico Que Missão Impossível É uma franquia Que consegue se reinventar sempre Sempre consegue trazer Novas abordagens Que estão mais ligadas Com a nossa atual sociedade E esse sétimo filme Faz tudo isso E nós vemos o Ethan Aceitando uma nova missão Que é de recuperar Duas chaves Que se conectam E se tornam uma chave Essa chave está ligada A uma inteligência artificial Que ficou sem ciente Que está querendo Fazer maldades Então é a nossa vilã Do filme Essa tal inteligência artificial É, logo no começo Eu, pelo menos Estranhei um pouquinho Essa vibe de inteligência artificial Sem ciente Que está querendo Acabar com tudo E com todos Mas, o filme consegue Ter uma história Tão bem amarradinha Que você até Acaba acreditando nisso Você também fica pensando Meu Deus Temos o chat EPT Hoje em dia Então logo mais Teremos uma tecnologia Que vai tentar matar a gente É, uma coisa do dia a dia Sabe? Uma coisa que pode acontecer No futuro próximo E eles trouxeram aqui Da melhor maneira possível Não só colocando A e A Como uma vilã Como também O personagem Do Isaiah Morales Que é o Gabriel E esse vilão Gente É um dos vilões Mais irritantes Dessa franquia Irritantes de uma maneira boa É aquele vilão Que a gente tem Uma raiva internalizada Porque ele fez Umas maldades Sem fazer Coisas caricatas No filme Na verdade Ele mantém aquela Postura vilanesca Sabe? O filme inteiro E a cara dele Sem expressão O jeito dele De agir De uma maneira Free e calculista Consegue ser A fórmula perfeita Para fazer com que Esse vilão Funcione bem Ah, e eu não posso Deixar de mencionar A Paris Que é um assassino Aqui do filme Que acaba sendo Uma pedra No sapato do Ethan Também tem outras pedras No sapato dele Como aqueles agentes Que estão atrás dele O filme inteiro E parecem dois pastalhões Mas eles também Acabam sendo interessantes Para a proposta Só que essa personagem Da atriz que faz a Mentes E Guardiões da Galáxia Mas ela é uma personagem Carismática Sabe aquela assassina Que você sente Um fundinho ali De empatia? Ela A cena da perseguição Ali em Roma Com os carros Consegue ser muito melhor Por conta da personagem Daquele caminhão gigantesco Que vai saindo desgovernado E destruindo tudo A tadinha das lambretas Então os vilões Desse filme São um ponto Que funciona muito bem E assim como os vilões Que são duas edições novas Desse novo filme Nós também temos A Hayley Atwell Interpretando a Grace E ela rouba a cena Que personagem maravilhosa Ela é uma ladra Que ao mesmo tempo Consegue ser escorregadia Que ao mesmo tempo Consegue ser charmosa Que ao mesmo tempo Consegue ter uma química Fantástica Com o Tom Cruise Então o Ethan E Grace Formam uma dupla fantástica Temos cenas de perseguição Relárias E ao mesmo tempo Intensas Aquela cena que a gente Fica ali Meio que suando um frio Porque a gente não sabe Onde aquela cena vai acabar Se o personagem X Vai conseguir sair vivo Se não Será que o vilão vai matar Esse personagem Será que o vilão não vai matar Tudo nesse sétimo filme É feito pra gente se exaltar Pra gente ficar realmente Alterado enquanto a gente assiste Mas também pro nosso coração Bater ali acelerado No mesmo ritmo Que o filme tá querendo Que ele bata Por a gente saber Que o Tom Cruise Faz 99% Da cena de ação dele Isso torna Essas sequências Muito realistas Torna também Todas elas bem arriscadas Fazendo isso Ser o charme Dessa franquia Ver o Tom Cruise Se aventurando Se arriscando O risco Que ele corre nesse filme Tanto quanto o Ethan Hunt Como também como o Tom Cruise É o risco alto E ele vai correr atrás Do que ele precisa Pra salvar quem ele ama Pra salvar quem ele gosta Pra proteger os seus amigos Temos também o retorno Dos aliados dele O Benji e o Luthor Sendo que o Simon Pegg Geralmente é o responsável Por cenas hilárias Que fazem a gente ficar Com sorriso no rosto No final de cada cena Isso é maravilhoso E a união de toda essa equipe Consegue ser a cola Que faz com que o filme Funcione bem Mas novamente volta ao ponto Que a Heli Etwell É a atriz Que geralmente rouba a cena Nesse filme Ela tem um carisma Sem igual E a personagem dela Por ser escorregadia Por ser uma ladra Que quer também A mesma chave Que o Ethan Tá procurando Isso gera muitas consequências Que geram cenas de ação Que geram por exemplo Cenas ali com Carro sem porta Que geram uma cena De um trem sendo destruído Maravilhosamente bem Que gera momentos de tensão Onde a vida de personagens Vão ficar em risco Com certeza A melhor edição desse filme Foi essa personagem A Grace Se complementa muito O que o Ethan é Ela é o completo oposto dele E isso é muito bom Porque querendo ou não Os opostos se atraem De uma certa maneira Então a forma com que o filme Conseguiu transformar Essa personagem Em mais uma mulher determinada Mais uma mulher repleta De camadas Que a gente vai conhecendo À medida que o filme vai avançando Conseguiu desvincular Estereótipos De personagens femininas Em filmes de ação Trazendo essa personagem Como um grande centro De tudo que a gente está vendo Foi fantástico Uma das melhores coisas narrativas Que o filme fez Foi com certeza Adicionar a Grace Sendo que também O filme resgata muito Tropos anteriores Dessa franquia Como tirar a máscara ali Para revelar Quem é a pessoa X ou Y Que a gente achava Que era só uma pessoa normal Mas na verdade Era alguém disfarçado Ou até mesmo Cenas de perseguição Que remetem a filmes anteriores E isso também é algo Que traz uma certa nostalgia Mas ao mesmo tempo Esse filme consegue funcionar De uma maneira independente Então não é obrigatório Você assistir todos os filmes anteriores Para entender o que está rolando nesse Se você souber no mínimo Quem são os personagens Você consegue muito bem Assistir esse sétimo filme Porque eles também Recapitulam algumas coisas anteriores Eles também trazem uns flashbacks Então eles sabem contar a história Ainda quando você termina As duas horas e quarenta do filme Você sente uma sensação De dever cumprido Sensação essa Que você até fala para si mesmo Meu Deus Mas já acabou Pelo menos enquanto eu estava assistindo Eu não vi o tempo passar Gente Foram as duas horas e quarenta As mais rápidas da minha vida Porque o filme é tão envolvente Que você não quer sair Daquela sessão de cinema Você quer ver a parte dois E continuar Você veria mais e mais da história As cenas de ação São bem coreografadas As cenas de ação Conseguem ser tão impactante Eloquente E bem ritmada Que você acaba ali Aproveitando a situação Olhando o que está acontecendo Ao redor Vendo aquela grandiosidade Coisas com tela verde Que a gente sabe O que é tela verde Mas é tão bem feita Toda a sequência Que a gente nem liga A gente fala Não estou vendo tela verde Isso é tudo real Principalmente a cena do trem A cena do trem É fantástica na minha visão O jogo de câmeras também Que o diretor consegue entregar aqui Trazendo perspectivas diferentes Que fazem com que a gente veja Mais de uma coisa em cena E consiga entender O que ele quer apresentar Para a gente A partir disso É também um dos grandes trunfos Desse filme E como eu já disse O roteiro consegue ser bem amarrado Também a montagem do filme Consegue fazer com que a gente Entre na cabeça do personagem Principalmente do Ethan E a gente entenda muito Como ele pensa O porquê ele pensa daquele jeito Como ele vai resolver Aquela situação que ele está enfrentando E para finalizar Eu acho legal destacar Que a Rebecca Ferguson Retorna aqui nesse filme Como a Ilsa Ela é uma personagem Que agregou muito Nos dois filmes anteriores E é uma personagem Que ainda traz um tom legal Para a história E acaba sendo uma personagem Que agrega consecutivamente Em um dos arcos Então eu gosto muito da atriz Sentir que a presença dela Nesse filme Foi muito válida E a carismática Da personagem da Vanessa Kirby Que foi um dos pontos Mais fortes do filme anterior Retorna aqui também Como a nossa vendedora de armas Que a gente tanto ama A Viúva Branca Eu acho que assim Ela é aquela personagem divertida Que está ali na trama Para ser uma personagem divertida E ao mesmo tempo Fazer carão Ela funciona para o seu propósito Curto muito algumas cenas dela Principalmente a do trem Quando vocês assistiram Vocês não entenderam Por que essa cena do trem É muito legal E por que eu estou mencionando Tanto ela Porque é uma das melhores cenas do filme Mas o meu top 3 De cenas desse filme São com certeza Perseguição de carro em Roma Primeiro Cena do trem em segundo E a sequência da festa Em terceiro Porque essa sequência É um ponto de ruptura Muito forte para o filme E eu acho que ela funciona Muito bem para o seu propósito E o que dizer Da trilha sonora Que além de contar Com trilhas clássicas Da franquia Missão Impossível No geral A gente consegue ter Algumas experiências legais E imersivas Dentro desse som Que acabam sendo ali Pontos legais do filme Como a cena do deserto Onde o som é muito alto Mas você ouve as coisas passando assim Do lado do outro A mixagem de som consegue ser Um dos pontos também Que te imergem Dentro daquela trama De uma maneira muito boa Esse Missão Impossível Conseguiu ter Um personagem melhor que o outro Conseguiu entregar Um roteiro convincente Uma história bem amarrada Que consegue se finalizar De uma maneira Deixando um gostinho de Quero mais Para ser respondido Na parte 2 Mas ao mesmo tempo Encerrando o ciclo iniciado Nesse filme Em relação a chave A conseguir a chave Aonde essa chave tem que ir Para fazer o que precisa fazer Então é um filme Muito independente Mesmo que ele precise Da parte 2 Ainda assim Ele funciona como um único filme As performances no geral Estão maravilhosas Tom Cruise sempre arrasando Relietto rouba a cena E esses dois são a alma E o coração desse filme Cenas de ação impecáveis CGI consegue também Ser muito interessante E eu achei sinceramente Esse filme foda Fenomenal Fantástico Quero reassistir Veria novamente Já sei que é um dos filmes Igual Fallout Que eu vou assistir Assistir, assistir, assistir Várias vezes E nunca cansar E por falar em Fallout Eu preciso dizer O meu top 3 Da franquia Primeiro Desculpa gente Mas eu preciso colocar Esse filme em primeiro A Certo de Contas Parte 1 Conseguiu elevar A história da franquia Ser único Ser diferente Abordar um tema recente Que é a inteligência artificial Trazer os personagens Que a gente tanto ama Dar resolução para enredos Encerrar enredos De uma maneira emocionante Segundo fica Fallout Que eu adoro demais E o terceiro Eu vou pôr O Missão Impossível 3 Que eu tenho um apego emocional Por ser o primeiro filme Da franquia que eu assisti Escolheria Nação Secreta? Sim Como terceiro Óbvio Mas o 3 Tá no meu coração E é difícil tirar E era isso que eu tinha Para falar sobre Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gente eu fiz com o coração aberto Porque eu gosto dessa franquia Acho que vocês também gostam Deixa o like Se não não deixou Me fala lá nos comentários Qual o seu filme favorito Da franquia Depois que você terminar De assistir esse filme No cinema Volta aqui Me conta Se continua sendo Seu filme favorito Ou se esse é muito bom Se você amou Igual eu Deixa o like Se não não deixou Se inscreve no canal No botão vermelho Muito obrigado por assistir Beijo para todos vocês E me conta também O que acharam do filme Lá nos comentários Se vocês quiserem Que eu vou ficar muito feliz E ler Tchau gente Tchau gente